Você lembra os casos em que o ex-presidente Lula é acusado de receber propina na Lava Jato? Os casos todos ocorreram em São Paulo, Atibaia, São Paulo, Guarujá, São Paulo, Instituto Lula, capital, São Paulo, apartamento de São Bernardo, São Paulo. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Banco Op. Eu diria apenas que os fatos da razo nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Eles querem que você esqueça tudo isso. Nós não vamos deixar a história ser recontada pelos corruptos. E você, vai deixar?